Olá, meu nome é Assucena, profe de musicalização. Hoje vamos trabalhar o conteúdo de ritmo. O nome da dinâmica que a gente vai fazer é Palma Pega Vem. Quero que você chame aí o seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, para fazer essa brincadeira junto com você, tá bom? É assim. Palma Pega Vem, 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 Palma Pega Vem. E você pode fazer também alternando a velocidade, começando bem devagar e depois deixando mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.